E aí, rapaziada, Breno e Melo, como que cês tão, cara? Que mapa é esse aqui, véi? What? Mano, esse aqui é tipo o mapa sorvável que a gente tava jogando com os modzinhos aqui, né? E, velho, tipo, a gente tá jogando aqui há um bom tempão já, tem um monte de coisa já aqui, véi. Não é, percebi? Tem um cavalo com armadura de diamante, tem um cubão ali gigante de obsidian que eu não entendi o porquê que teria. Ah, não, mas isso aí você releva. Tá, quer ver, velho. É, isso aqui é um bunker que a gente preparou aqui pra caso aconteça, tá? Alguma coisa assim, algum raid de pila por causa dos mods, entendeu? Tá, tipo, contra um tsunami, contra alguma coisa, cês tão... É, a base 100% segura, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá, mas ó, é o seguinte, cara, me dá comida aí que eu tô realmente com muita fome aqui, véi. Ó, caraca, os caras preparados, pão, galinha, tem de tudo aqui. Mas, gente, mostra pra mim, cara, tipo, a casa de vocês, como que é as coisas. Quero conhecer esse mundo aqui de vocês, caraca. Ó, a casa é essa aqui, a gente só fez de primeiro andar, depois vai expandir, né? Aham, adora. Vamos fazer quantas aqui, pá, de sério. Tem bastante coisa aqui. Caraca, essas reservaduras aqui de diamante. Ah, mas é de coleção. Ah, de coleção? É, é só colecionar. A gente não tá usando isso aqui por enquanto, né? Porque a gente vai tentar conquistar outra, encantar de novo. E isso aqui vai ficar só colecionando. Pra casa tem a visita também aqui, não sei, mas tem outras visitas. Ah, entendi, entendi. Ah, entendi, então cês não usam pra não gastar armadura, né? É, compreendo, é compreensível. É, compreensível. Caraca, minério tem pra caramba aqui, né? Tem comida. Vou pegar mais comida aqui, galera. Depois cês, cês, cês se viram aí, tá? E, mano, e que que é esse buraco aqui gigante aqui, véi? Que isso, velho? Cara, então, esse buraco aí tem uma história que a gente ficou horas minerando aqui, trado, pra poder, tipo, fazer buraco aqui. E tem uma parada muito engraçada nele, ô Pedro. Que, tipo assim, esse buraco, ele também é uma prisão, trado. Então, tipo, agora cês tem uma capada aí, trado. Meu Deus. O que eu... Nossa. Que isso? O Belo caiu. Meu Deus. Mano, que isso? Eu sobrevivi aqui. Breno, por que que cê não jogou aqui? Então, Pedro, é como eu falei, esse buraco também é uma prisão, trado. Aí a gente tá testando isso aí, eu quero ver se você consegue sair disso aí. Que eu acho que é impossível. Mano, impossível não é, que cê viu o que eu fiz aqui na MLG de cavalo, né? Esse cavalo tá aí por acaso, meu. Ele caiu, ele não sei como é sobre o que eu tô lendo. É, mas tá bom. Mano, sério, mano, eu vim no mapa de vocês, vim visitar o mapa de vocês e eu sou preso, véi. É, quem é melhor do que eu te conhecido pra poder testar a parada, né, mano? Ah, mano. Ah, bom que tem os itens aqui. Espero que vai ser novidade também. Ah, obrigado que tem os itens aqui que eu já consigo meio que me equipar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Ah, mas esse equipar não vai guardar em nada. Todo filho, você sai daí, na verdade. A gente deixou esses itens de propósito só pra... Juro. É, te ganha. Juro por Deus, se eu sair daqui eu vou matar vocês, cara. Eu vou me vingar muito, juro. Tá, tudo bem. Vai sim, Pedro. Vamos sair daí. Fica aí, cavalinho, que eu já volto, que eu vou sair daqui, eu vou acabar com eles. Bom, o legal aqui que vocês me deixaram é com umas coisas bem top aqui, né, velho? Tipo, dá pra me virar muito bem aqui. Eu vou até minerar, porque eu sei que você não vai sair daí tão cedo. Ah, vai minerar? Caralho. Mara o Leabreno. Tá bom, então. Ó, tô falando uma coisa pra vocês, velho. É bom... A hora que eu sair daqui eu não quero nem ver vocês, velho. Pula pra outra calçada. Tá. Galera, a gente precisa escapar disso aqui o mais rápido possível pra gente literalmente, mano, sair dessa prisão de void, mano. Tô literalmente preso no void. Se não fosse esse cavalinho aqui que salvou minha vida, eu ia virar sei lá o que, cara. Meu Deus, que medo. É muito alto aqui. Bom, pelo menos a gente tem uns blocos que a gente conseguiu. Ah, vamos tentar guiar a ponte pra gente não se ferrar tanto. Cara, que carambolas, hein, velho. Onde que eu fui cair? Tá, deixa eu vir aqui e... Nossa, bom que eu sou muito bom na MLG, velho. Não dá. Pera, deixa eu vir pra cá. Cara, eu vou tentar escapar do meu jeitinho aqui, velho. Tipo, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou tentar escapar. Ai, meu Deus, cara. Cada coisa... Tá, como que eu tenho isso aqui? Hum... Ué, tinha um baú ali. Eu peguei todos os itens do baú. Agora eu tô um pouco preocupado. Deixa eu voltar aqui. Porque eu tô preocupado se eu peguei todos os itens do baú agora, galera. Tô bem tenso. Pera, deixa eu vir pra cá, pra cá e... Oh, diamante. Caraca, boa. Deixa eu vir aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer algumas coisas com esse diamante aqui. Fazer tipo uma picareta. E boa. Beleza. Tá. Meus blocos estão acabando. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui agora. Que eu tô ficando meio que sem bloco aqui, galera. E ficar sem bloco vai ser uma coisa, assim, muito preocupante. Mas conseguimos vir aqui. Yo! Boa. Conseguimos já sair do primeiro nível. E cadê aqueles idiotas, hein, velho? Isso aqui estão minerando mesmo? Tipo, estão causando com a minha cara, velho. Mas tá bom. Ok. Então eu preciso ir pra gente aqui. Ah, não. Breno Melo, cadê vocês, cara? Salve, Breno, tudo bom, mano? Mano, eu não tô preso no bunker de obsidian. É, você tá. Eu vou até subir aí pra poder te... Ah, beleza, Breno. Saca, eu tenho uma coisa pra te falar, tá? Aham. Vocês são muito burros, só isso. O quê? O que é? Você é muito burro? Não sou eu que tô preso? Ah, tá bom, então. Vocês são muito burros, só isso que eu falo pra vocês. Calma aí. Ô, Breno, eu vim aqui no Nether pegar aqui um pouquinho de cogumelo e tal, né? Porque a gente tá numa versão meio antiga, mas eu já tô voltando por aí, né? Ele já tá preso aí dentro. Ele tá lá no bunker ainda, tá que nem trouxão ali, ó. Só fala. Eu tô preso no bunker ainda. Esse é o problema. Pera. Deixa eu dar uma volta por aqui. Mano, como que eu vou sair daqui desse bunker, velho? Vocês podem me explicar como? Simplesmente não tem como. Ah, não. Pera aí. Tem um jeito, mas ele é tão bom que ele vai descobrir. É, então. Que jeito. Fala. Mesmo que saia daí também, não vai conseguir. Me fala o jeito. Não existe jeito. Na verdade existe, né? Mas você não é esperto o suficiente. Ah, tá. É, eu sou burro, né? Existe, mas você vai desistir, porque quebrar o bagulho da mão não vai ser muito legal. Entendi, sou burro, né? Olha o bunker aí, Melo. Olha o seu bunker aí. O que é? Ele não tá mais aqui. Breno. Onde será que eu tô, hein? Breno, cadê ele? Breno. Mentira que ele não tá aí. Ele escapou! Ele descobriu o jeito! Olha, mas... Ele sabia que dava pra quebrar o Obsidian. Pensei que ele não sabia disso. Caraca, velho. E essa chuva que tá aqui fora no mundo, hein, gente? Meu Deus. O tempo tá mudando pra vocês, hein? Literalmente. Calma. Ah, não, velho. Breno. Ô, cadê esse cara? Oi! Ele tá se escondendo lá embaixo. Ah, não. Ah, não. Ele pegou a armadura, velho. Agora é o fim de vocês. E aí, Breno, tudo bom? Saudade, né, cara? Dos PVP, né? Saudade, né, Pedro? Ah, não. Vai cair na água. E aí, Breno? Melo, ajuda aqui, velho. E aí, Breno? Me desculpa, cara. O seu amigo tá te abandonando. Calma. Eu não vou te abandonar. Toma. Toma. Não. Sai. Socorro. Socorro. Não, 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 não. Pera aí. Vem cá, Melo. Vem cá. Não, não. Não. Pronto. Tô vivo, Breno. Não. Um foi. Breno, calma aí que eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aí pra... Ué, um já foi, Melo. Um já foi. Cadê você? Volta aqui. Você nunca vai saber onde é que eu tô. Ah, já vi você, cara. Você tá lá embaixo. Você teleportou pro bunker. Calma, eu vou acabar com você agora, Melo. Tá full diamante, Melo? Não. Não lasquei. Não lasquei. Aí, Breno. Tá usando seu item de colecionador aqui, hein? Sai. Ah, você também tá? Ah, tô, né? Porque eu sou... Eu sou zika. O que que foi, Melo? Ó, é até engraçado, velho. Olha o que eu vou fazer com seu mundo, Melo. Eu vou acabar com suas ovelhas. Não, por favor, não. Não, minhas ovelhas, não. Não, Pedro, por favor, cara. Os seus porcos aqui também, do Breno também, já vai tudo pra... Ó, muito bacon, muito bacon. Ó aqui. Não acredito. Ó aqui. Você não fez isso. Calma aí. Não, meus porquinhos não. Eu vou acabar com sua raça, Pedro. Vem. Não. E aí, Melo? Não tem força não, mano. Ele matou o Gilbert, velho. Me vinguei aqui, galera. Ó, falei pra vocês, mano. Eu ia prender na prisão de Void e não ia dar muito certo pra vocês, mano. Tipo, se ferraram. Ha, ha. Eu ia prender na prisão de Void e não ia dar muito certo pra vocês, mano.